Olá pessoal, aqui é o Rafael do Panger RC USA trazendo sempre novidades para vocês. Pessoal, hoje eu trouxe um negócio aqui muito interessante que entrou para mim essa semana aí, um amigo meu está trocando aí a frota de carros de corrida dele e esse carrinho aqui eu não poderia deixar de abraçar, né? A gente tem uma coleção focada em Tamiya e eu não poderia deixar de abraçar esse TRF419X, é um carro de competição da Tamiya e eu vou compartilhar com vocês aí o unboxing para que vocês possam curtir um pouquinho comigo aí, ter a mesma emoção que eu estou tendo ao abrir esse kit. Então, beleza, já deixa aquele like maroto se você gosta desse tipo de conteúdo, qualquer dúvida deixa aí um comentário para a gente que com certeza aí a gente vai te responder, beleza? Bom, o TRF419X TRF419X, pessoal, ele foi comercializado em 2016, tá? Para vocês terem uma ideia de como antigo é o carro, nós estamos gravando esse vídeo em 2023, tá? É um carro aí que já tem alguns anos aí de janela, né pessoal? E o que isso quer dizer? Que o cara estava usando esse carro até o mês passado, tá? Então, deve ter comprado isso aí novo, usou como TC durante um tempo, né? Competiçãozinha de TC, o carro vai ficando um pouco mais ultrapassado perante os carros que estão em uso e ele foi trocando, passou para o SGT, que é um carro um pouco mais lento e por fim terminou com VTA, né? O SVTA, que são os carros vintage, que usam um pneuzinho específico e tal, mas o carro estava em competição, tá? Pelo que eu me lembro, ele disputou até campeonatos fora aqui da região com esse carrinho. pra vocês verem que é uma construção de qualidade, bem atual e esse negócio que tá minha, só faz carrinho de plástico, é bobeira, tá? Então, tô abrindo aqui com cuidado, pessoal, não quero danificar nada, nem as coisas. E vocês vão ver a qualidade do material de um cara que é corredor, né? Um cara que compete, mas mesmo assim, mantém os seus carrinhos com qualidade pra poder vender depois, enfim, tá? Então, abrindo aqui. Carro extremamente leve, tá, pessoal? Carro muito leve pra 2016, tá? Carro muito leve, vocês verem. É uso de pista, tá? Provavelmente deu umas brincadinhas na rua, mas na maior parte do tempo no carpete, tá? Então, dá às vezes uma pegadinha em algum lugar, mas, tá? Carrinho bem novo, até vou mostrar pra vocês aí em detalhes, um carro de 2016, que até hoje tá sendo usado aí em competição. Ele me passou com um servo, tá? É um servinho aí de entrada, de 12kg, mas segundo ele tá funcionando bem, tá? Fez um preço legal, a gente acabou abraçando. Bom, veja a quantidade de peça de alumínio, veja o que realmente é plástico nesse carro, praticamente nada, né? Então, o TRF é isso daí, tá? Ele já vem com as barras de estabilidade, tanto dianteira como traseira, tá? Tudo em alumínio, você tem a opção pra trocar aqui as barras por barras mais grossas ou mais simples. Sistema de direção, ó, todo o TRF, tá, pessoal? Olha aqui na frente, ó, se eu conseguir ver legal. Isso aqui é pra prender a bateria. É assim mesmo, é com fita, tá? Até os X-Ray nessa época utilizavam assim. Tive um X-Ray desse ano, tive um 17 depois, era exatamente igual, ó, sistema de direção, ó, travadinho, tá? Esse aqui precisa depois dar uma olhadinha por que que tá balançando, provavelmente aqui é a linkagem, tá? Aí você é facinho de resolver, fica zerado, tá? Os amortecedorzinhos TRF, tá, pessoal? Só aqui de amortecedor você vai trocar, só de amortecedor tem 80 dólares aqui, tá? Então, assim, é coisa de primeiríssima, tá? A Tamiya não brinca de serviço, é um carro de competição, né? A linha TRF, a linha top da Tamiya. Depois desse daí veio o 420, 420X, tá? Que basicamente vai mudar algumas coisas de posição de geometria aqui, ângulo de suspensão e tal, e trazer esse sistema de coroa, né, pra frente, tá? Deixar central. Mas pro meu uso, pessoal, vocês sabem, a gente gosta de colecionar, enfim. É um carro que entrou num preço legal, eu ajudo meu amigo aí a trocar, pegar um carro novo, né? E pra gente é sensacional, porque é um carro zero, tá, pessoal? Novinho, novinho, que até dá pra competir. Se quiser colocar numa categoria VTA, aqui nos Estados Unidos, dá pra gente competir tranquilo, sem nenhum problema, tá? Então, esse aí é o chassi, está todo aliviadinho, ele é muito leve, tá? Sensacional, tá? Sensacional de ver, olha, os penhazinhos novinhos. Vou colocar aqui de lado. Ó, isso aqui mostra o cuidado e o zelo com que o vendedor teve com o carrinho, tá, pessoal? Ó, isso eu recomendo vocês terem sempre um saco plástico, como esse tipo zip, né? Guardar tudo que o carrinho consumiu, peça, enfim, até anotações, se possível, tá? Mesmo que não seja pró, tá? Vale a pena, ó. Então, joguinho de correia extra, tá? Os parafusos do motor, o cara guardou. São parafusos de titânio, tá? Ele é leve e, ao mesmo tempo, bem resistente. São os originais do Tamiya. As molas, tá? O conjunto de molas de várias cores aí que fazem parte do sistema TRF. Aqui são todas as lincagens, tá, pessoal? De torre, de amortecedor, tudo, 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 tudo que usa nesse carrinho, tá? Foi guardado, preservado, né? Aqui são os diferentes ajustes para você utilizar dentro do amortecedor, tá? Vão causar aí o rebound, né? Você troca isso aqui internamente. Ó, aqui toda a parte metálica. Extra, né? Que foi ou substituído ou removido por algum motivo, tá? Para alguma configuração do carro, tá? O cara guardou tudo. Ó, tem uma coroa extra de 93. Ele faz que nem eu, marca assim, né? Eu marco com caneta dourada, porque a minha é... As peças são pretas. Essa aqui que veio, ó. Deixa eu ver se ele marcou. Essa aqui parece ser maior. Parece 62, essa daqui. Tá? Depende do cara, onde o cara anda, né? Então, assim, ó. Tudo guardado, com saquinhos de piloc. Isso eu recomendo bastante para vocês que querem preservar. Depois, na hora de vender, ter todo o material, tá? Então, aqui, bandejinhas sobressalentes, né? Ó, manguinha de eixo, o C-Hub. Material aí que, normalmente, em pista, é o que, às vezes, quebra, né? Então, ele tem aí uma quantidade de peças. Vou mostrar para vocês. Deve ter dois paros de cada peça aí, tá? Até porque, também, normalmente, é um pouco mais chatinho de achar, ó. C-Hub. Deve ter esse hub com ângulo diferente, também, nesse carro, ó. C-Hub. Tem o dianteiro e tem o traseiro. Depois precisa ver certinho qual é, ó. Isso aqui é aquele material. Ah, Pangaré, é plástico. Então, pessoal, isso aqui, ó. É aquele plástico reforçado com carbon, ó. Tá, ó. Então, assim, é plástico. E, realmente, é para isso. Para ter qualquer impacto. E quebrar. E não transferir para dentro do chassi. Muita gente me pergunta, Pangaré, vale a pena usar esse tipo de manga de eixo? Esse hub de alumínio, eu sempre contra-indico, tá, pessoal? Eu não indico que use. Porque, se ele deformar, na pancada, você nunca mais mantém o carro alinhado. E outras. Na pancada, às vezes, ele transfere isso para dentro do chassi, tá? E é para deformar outras peças mais caras, tá? Então, bastante pecinha, ó. Tá? Uma bandeja traseira, uma dianteira. Achei até que ele tinha mais. Mas, para a gente, não vai fazer muita diferença. Porque a ideia é mesmo guardar e preservar, né? Lógico que eu vou montar para dar umas voltas, para vocês verem como é que é, né? Isso aí já faz parte do canal, tá, pessoal? E aí, ele manda também aqui algumas pecinhas. Eu acho que extras. Eu vou guardar numa caixinha. Quando eu competi, eu tinha isso para cada carro, tá, pessoal? Só o material do carro. Quando eu ia competir com ele, eu levava, né? O material do carro. Então, aí é pinhão. O cara guardou até grampo de bolha. Aqui são os conectores para você soldar, né? Para bateria. Enfim, todo o material aí. Então, esses spacers, tá? Uma série de peças aí sobressalentes. Tá? Bom, então, para você que achava que também era só carrinho de plástico, de coleção, e criticava, agora você está vendo aí o que é um TRF, que é um modelo de competição, tá? Que não deixa a desejar nenhum carrinho aí que você possa ver. X-Ray, Team Associate, Arc. É até melhor, tá, pessoal? É melhor que determinados modelos. Aí, o manualzinho, ó. Tá? Podem ver, ó. 2016, ó. Eu lembro quando saiu. E até esse amigo meu, quando ele encontrou, ele até me falou se eu queria pegar um também. E na época, eu acabei não pegando, eu peguei o X-Ray, tá? Peguei o X-Ray, era um pouco mais barato que esse aqui. Esse aqui, na época, era vendido por 800 dólares, se eu não me engano. E eu peguei o meu por 500, nessa faixa aí, 450, eu não lembro direitinho, mas era bem mais barato, tá? Então, essa é a pegada, tá? O manualzinho, ó, pra mim, ó. Eu mostro, porque muita gente não tem oportunidade de ver, nunca viu e nunca vai ver, né? Por exemplo, no Brasil, aí, a gente sabe bem como são as coisas, tá? Olha o detalhe do Tamiya, como ele te explica, tá? Os DIFs a óleo, ó, tá? Os regulagens, que eu sempre falo pra vocês, lá no... No SNRC, ó, as regulagens pra diferencial, pra dar mais tensão na correia, tá? Ó, posição que eles recomendam. Assim, o manualzinho sensacional, né, pessoal? Tá? Regulagem aqui de barra, ó. Tudo certinho. Regulagem de amortecedor, tá? E... É aquilo. Então, você que falava aí, ah, Tamiya, é só carro de brinquedo, é só carro de coleção, ó. É que, infelizmente, pessoal, é... Na situação do Brasil, é assim, na situação... Todos os tempos, né, desde que saiu os primeiros TRFs, lá no passado, acho que o 13, se não me engano, 413, 415, né? Nunca houve um, assim, um interesse da galera de trazer esses carros, né, de fora do país, né? Porque eram bem mais caros que os X-Rays, que os Teams Associated, então, pra competição, o pessoal preferiu esses carros. E aí, o Tamiya ficou meio que esquecido. E aí, é um carrinho aí que eu tenho certeza aí que muitos que gostam e muito pessoal de competitivo também vai olhar, vai curtir, vai achar legal, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí no comentário que a gente vai responder. Um forte abraço, a gente fica por aqui. Fui! E aí, Tchau, tchau.